Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje para fazer essa jardineira aqui, ó jardineira, saia, godê, olha só olha só que charme que é essa peça, gente e super fácil de fazer, vocês não vão acreditar como é fácil de fazer esta peça, e a gente vai estar fazendo ela aqui no canal mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações compartilhe os nossos vídeos, assim que o nosso canal chegar a 3.950 inscritos eu estarei disponibilizando esse molde lá no grupo Animania Pet, no grupo público ok, se você ainda não faz parte do grupo, o link está aqui em baixo ok pessoal, e nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos instagram, facebook e eu tenho meu facebook particular a Sheila Ferreira Animania, eu vou amar encontrar vocês por lá então vamos lá fazer a nossa peça, mas antes, roda a vinheta então está aqui a nossa jardineira, saia, godê você vai precisar de botões rita, ou aqueles ganchinhos, né, para pôr na jardineira a gente vai fazer com botõezinhos rita e os moldes, né então, esse aqui é as costas, duas vezes dobrada, tá frente, duas vezes dobrada aqui é o nosso cinto das costas, tá duas vezes dobrada as nossas alças, quatro vezes e o nosso cinto da frente, né duas vezes dobrada saia, a gente vai fazer com duas saias mas você pode fazer com uma só, tá é meia godê, tá saia dois, uma vez dobrada saia um, uma vez dobrada ok então, são esses os moldes que a gente vai usar para fazer a nossa jardineira vamos lá fazer a nossa jardineira, então vamos fazer as nossas alças agora vez com a vez, direito com direito, tá vamos juntar cortar o biquinho cortando o biquinho agora a gente vai virar agora vamos pré-espontar reserva pegar a nossa frente e vamos colocar as nossas alças aqui, né fazer o x perfeito que eu já ensinei fazer o x perfeito aqui com as nossas alças eu já ensinei vocês e vamos pregar as nossas alças aqui agora vamos colocar a outra parte aqui e vamos juntar tudo aqui, tá só deixar embaixo para virar e aí tira os biquinhos aqui faz pique aqui e aí e vira virado vamos despontar a nossa peça ok e aí três pontados vamos pegar o nosso filete da frente e vamos pregar aqui agora vamos juntar fora fora deixar só um pedaço aqui para a gente poder virar tiramos os biquinhos também e viramos agora vamos pré-espontar e já aproveitar e fechar essa parte aqui que ele deixou está aqui a nossa frente pronta agora vamos preparar as nossas costas aqui a vez com a vez direito com direito bora juntar as peças corta os biquinhos da pique e viram e viram virou pré-esponta aqui para o bainha aqui para o bainha agora vamos pegar as nossas saias vamos até o overlock passaram a limpeza aqui para a gente fazer a bainha a gente fez uma limpeza aqui isso aqui reserva a gente fez uma limpeza nas duas saias na saia 1 e na saia 2 e agora a gente vai passar um filete aqui se você quiser se você quiser estar fazendo a bainha é só você fazer a bainha se quiser estar colocando um enfeite fica a seu critério aqui a gente vai passar um filete dobra uma vez para dentro duas vezes para dentro e abraça aqui na saia isso não é segredo para ninguém eu já ensinei muitas vezes como fazer isso aqui no canal então bora lá tchau aqui a nossa saia 1 vamos fazer a outra agora o filete dá uma vez para dentro outra vez para dentro e abraça aqui na nossa saia esse filete é de malha tá gente mas pode ser aquele viés que vocês compram tá esse filete tá Legenda Adriana Zanotto 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 E vamos pregar a nossa saia Deixando um dedo aqui e um dedo aqui, tá? Agora a gente vai pegar outro cois aqui E a gente vai fechar aqui e em cima Ficou assim Agora a gente vai pegar nossas costas e vai pegar aqui, no cois, ok? Bora lá então Meio do cois, a gente já sabe onde é que é Vamos achar o meio das nossas costas Meio das costas, meio do cois Vamos prender aqui e vamos pregar aqui Ok? Agora a gente vai colocar tudo pra dentro aqui e vamos fechar o cois aqui Dá trabalho, dá trabalho, dá ainda mais essa que é com duas saias Mas a gente vai fazer, tá? Até aqui, tá? Aqui a gente faz acabamento Aqui a gente faz acabamento depois quando a gente pressupontar Vamos fechar esse lado até aqui e o outro lado também Agora o outro lado Mesma coisa, tá? Agora a gente vira E vamos pressupontar aqui e já fechar esse buraco que ficou aqui, ok? Ok? Ficou assim a nossa saia Aí isso aqui é a nossa frente, né? A gente vai colocar os botões, né? A gente fechar aqui E vai ficar assim, ok? Vamos lá então colocar os botões e já voltamos para mostrar pra vocês como vai ficar E tá aqui pronta a nossa jardineira saia godê Olha aí aqui Que lindinha que ficou É o tamanho 4 Olha só Como todas as jardineiras da animania Ela desmancha todinha, tá? Peça fácil, rápida e linda, né? Se você quiser estar colocando um guia junto Dá também, né? Dá pra pôr bolsinho Dá pra pôr a prique Dá pra pôr um guia aqui Dá pra pôr os negocinhos do cinto, né? Os filetes de cinto E ficou assim Olha só Linda, né, gente? Show de bola, né? Pode fazer com uma saia só também, tá? Eu acho que dá pra inventar Olha só Que maravilha Show de bola a nossa jardineira Você pode estar colocando os ganchinhos e botões de casear aqui, né? Olha só Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa jardineira Saia Godet Né? Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele joinha aí pra gente E compartilha os nossos vídeos Compartilha muito os nossos vídeos Ok? Eu gosto sempre de lembrar vocês Que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então vamos fazer roupas pet, gente Vamos brincar Inventar Brincar com cores Brincar com molde Vamos fazer a diferença no ramo pet Bora construir muitas peças Bora fazer muitas peças pet E vender Que é o ramo que mais cresce no Brasil e no mundo Então, bora junto comigo Vamos crescer juntas Né mesmo? Então, por hoje é só, pessoal Fique com Deus Tchau, tchau Beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau 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 Tchau